Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim compartilhar com vocês como que eu faço para organizar as minhas viagens em 5 passos. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o Canal da K. Bom, como vocês sabem, já fiz aí algumas viagens na minha vida, já fui pra Santa Catarina, pra Penha, Beto Carreiro, Rio de Janeiro já fui duas vezes, fui pra Monte Verde, fui pra Campo de Jordão, não sou uma pessoa que tem muitas viagens, mas as poucas que eu tenho, foi bem organizadinha e graças a Deus deu tudo certo. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu faço pra organizar as minhas viagens. Eu vou falar pra vocês 5 passos, tá? Que vai te ajudar a desembolar aí e organizar a sua viagem de uma vez por todas, principalmente se é a primeira viagem que você vai fazer, esse vídeo vai te dar um horizonte maravilhoso. Bom, vamos lá. Então se você está disposto a viajar, se você quer viajar, a primeira coisa que você tem que fazer, que é a primeira coisa que eu faço quando eu estou com vontade de viajar, estou com vontade de viajar, vou ali e viajo, imagina, nem é assim, né? Mas a gente se programa, a gente se planeja com bastante antecedência. Mas quando você decide que você quer fazer uma viagem, a primeira coisa que tem que ser feita é pensar no destino e nas datas, tá? Quantos dias você vai ficar. Quando você decide o destino, fica mais fácil pensar nas datas, porque, por exemplo, tem época que o Nordeste é mais caro, tem época que lugares frios são mais caros. Por exemplo, as viagens que eu fiz, Monte Verde, Campo Jordão, tem épocas que os preços estão lá em cima, outras não, que é a famosa temporada, né? Então tudo depende da época de temporada da cidade. Então primeiro você decide o destino e com isso já decide a data que você quer viajar e quantos dias você vai ficar, porque isso é a base de tudo para os próximos passos. Com a data decidida e a quantidade de dias que você vai passar, que você vai viajar, comece a pesquisar os valores das hospedagens. Se tiver passagem aérea para pesquisar também, pesquise nessa segunda etapa. Então é a hora de pesquisar, de fazer o famoso orçamento, né? Eu compro sempre pela internet, acho que só a primeira viagem que eu comprei em agência física, as demais foi tudo por internet. Então assim, eu faço as pesquisas, por exemplo, booking, decolar, de passagem aérea, um dois, três milhas, no próprio site da companhia aérea. Então essa é a segunda etapa para você pesquisar e saber onde tem o melhor preço para você comprar a sua viagem. Se você não está acostumado a comprar na internet, vai até uma agência, tá? Que é o recomendado aí para quem não tem muita experiência com compra de internet. Então eu aconselho vocês a ir até uma agência física e conversar pessoalmente. E lá a pessoa vai te apresentar os melhores preços e tudo mais. Mas se você já tem costume de comprar na internet, já sabe como funciona, os cuidados que você tem que tomar, é só pesquisar aí em várias plataformas que tem, como eu disse, por exemplo, booking, decolar, um, dois, três milhas, enfim, tem várias, né? As que eu gosto de pesquisar são essas. Então nessa segunda etapa você vai pesquisar os valores e pensar como que você vai pagar. Decidir se você vai parcelar, se você vai pagar uma vez só, se você vai juntar primeiro para depois comprar. Pensa no financeiro porque isso é particular de cada um, né? Cada um sabe o que e da forma que cabe no seu bolso. Então isso é bem particular mesmo. Mas a segunda etapa é mais para pensar em questão de valores, tá? Hospedagem e passagem aérea se tiver e a forma de pagamento. Gente, uma pausa aqui. Eu não sou nada da área do turismo, tá? Não sou profissional do turismo. Estou compartilhando a minha experiência, como que eu faço, como que eu gosto de fazer para organizar as minhas viagens que, como eu disse, deram super certo. E o terceiro passo é a compra, né? Você já pesquisou, você já está ciente de como você vai pagar. Então agora você tem que fazer o quê? Você tem que comprar. Tem que comprar a hospedagem e as passagens, né? Depende, se você for de carro não tem essa parte. É só a hospedagem. Mas se você for de avião, por exemplo, você tem que comprar as passagens aéreas. Então o terceiro passo que eu faço é fazer a compra. A parte mais cuidadosa, que tem que ser cuidadosa, tem que prestar bem atenção o que você está adquirindo, tá? Escolher bem também a hospedagem, tá? Ver um lugar bom, que seja perto das coisas. Um bairro bom para onde você esteja indo. Então pesquisa bem para escolher certinho o lugar que você vai ficar. Como eu disse, quando você vai na agência a pessoa te dá uma luz. Mas quando você vai comprar pela internet, você mesmo que tem que fazer detalhadamente essa pesquisa. Então nessa terceira fase você vai escolher o lugar que você vai ficar, as passagens que você vai comprar. E vai realizar a compra. Aí você pensa, pronto, já comprei cá, agora é só ir. Não, calma. Tem mais coisas para ser feitas, tá? Tem mais dois passos. O quarto passo que eu gosto de fazer é pensar no roteiro da viagem. Isso facilita, gente, muito, muito, muito. E eu pego o caderninho mesmo, vou anotando o que eu vou fazer. Por exemplo, vou ficar cinco dias. O que eu vou fazer no primeiro dia? O que eu vou fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto? Eu gosto de planejar até horários. Vou chegar a esse horário. Então nesse horário eu vou fazer o quê? Eu vou entrar, vou fazer check-in do hotel, vou fazer tal coisa. Nesse dia mesmo eu já vou sair, vou dar uma volta. No dia seguinte eu vou visitar tal ponto turístico. Então você pega aí o lugar que você vai, o que você quer conhecer e planeja o roteiro. No primeiro dia eu vou conhecer tal lugar. Exemplo, Rio de Janeiro. No primeiro dia eu vou no Cristo Redentor. No segundo dia eu vou fazer um passeio lá pra Real do Cabo. No terceiro dia eu vou no Aquaril. No quarto dia eu vou fazer tal coisa. Então tenta fazer um roteiro aí. Eu gosto de fazer escrito, mas você pode fazer pelo celular mesmo. Eu gosto de pegar caderno e escrever tudo que eu quero fazer. E os dias certinho que eu vou fazer. E até horários, tá? Eu gosto de colocar horário também. Pra ter uma noção se eu posso fazer duas coisas no mesmo dia. Se dá tempo, se não dá. Então, quarta etapa, quarto passo é montar um roteiro de viagem. Quinto e último passo. Você vai pegar o roteiro que você fez. Vai pegar todo o planejamento que você fez pra viagem, né? O que você vai fazer em cada dia. E calcular aí mais ou menos o quanto você vai gastar, tá? Pra saber quanto que você tem que levar de dinheiro, quanto que você tem que ter de limite no cartão. Se planejar também. Porque a viagem não é só você vai lá, você compra as passagens, compra hospedagem, acabou, rua, festa. Não. Você tem que se planejar também pro que você vai gastar lá. Tem transporte, tem alimentação, tem várias coisas que você tem que se planejar. Eu sempre falo pro William que, por incrível que pareça, sempre dá o mesmo valor. Por exemplo, a gente gastou R$1.500 na viagem. A gente acaba gastando R$1.500 lá, eu digo, né? R$1.500 com hospedagem, passagem. A gente acaba gastando R$1.500 com alimentação e outras coisas. Não sei se é coincidência, mas com a gente sempre foi assim. Mas não é isso que eu vou falar pra vocês, pra levar o mesmo valor. Não. Você vai pegar o roteiro que você fez e pensar o que você vai fazer em cada dia e quanto você vai gastar. Por exemplo, voltando para o exemplo do Rio de Janeiro. Primeiro dia, eu vou no Cristo. Quanto que eu tenho que desembolsar pra ir no Cristo? Como que eu vou pro Cristo? Eu vou de Uber? Eu vou gastar, então, mais ou menos tanto de Uber. Faz uma estimativa, tá, gente? Eu sempre gosto de colocar um pouquinho a mais, porque eu não sei, né? São valores diferentes, varia de cidade pra cidade. Principalmente quando você vai pra outro estado. Então, eu gosto sempre de calcular um pouquinho a mais. Por exemplo, aqui eu gasto 20 reais de Uber. Quem vê, por isso que eu ando de Uber, né, gente? Porque eu tenho receio de andar de Uber. Então, geralmente, eu chamo o táxi. Quando eu preciso, né? Porque tô sempre com o... Agora, então, que eu tô dirigindo, tô sempre com o carro. Mas vamos supor, aqui eu pago 20 reais no táxi. Lá eu vou andar de táxi, de Uber, enfim. Vou colocar um pouquinho mais, porque eu não sei quanto é, entendeu? Então, assim, primeiro dia, eu vou no Cristo. Ah, eu vou de Uber, eu vou de van. Quanto é o ingresso? Eu vou do quê? De ônibus? Enfim. Calcular quanto você vai gastar de transporte naquele dia. Quanto você vai gastar com o ingresso do ponto turístico, se houver. Quanto você vai gastar de alimentação? Ah, nesse dia eu tenho que fazer... Eu tenho que tomar o café da manhã, geralmente é no hotel, né? Então, vai. Tem que almoçar. E tenho que fazer um lanche, um lanche à noite, alguma coisa assim. Quanto que eu vou gastar? Ah, aqui pra fazer um lanche eu gasto tanto, vou calcular um pouquinho a mais. Então, você vai pegando esse roteiro que você fez, esse planejamento do que você vai fazer e vai calculando em cima disso quanto você vai gastar por dia. Depois você soma todos os dias e chega no valor final. Eu gosto de fazer assim e sempre dá certo. Eu pego detalhe, gente, detalhe mesmo. Nós fomos pra São Paulo, pra depois ir pro Rio de Janeiro na última viagem. Então, calculei o quê? Eu calculei Uber de casa até rodoviária. Na verdade, o meu irmão que levou a gente, né? Mas eu paguei a gasolina pra ele. Então, eu calculei de casa até rodoviária. Da rodoviária até São Paulo, eu gastei com ônibus. Da rodoviária de São Paulo pra aeroporto de Congonhas, gastamos com Uber. Eu fui calculando tudo isso, gente, passo a passo. E no fim das contas, até sobrou um dinheirinho pra gente. Porque, como eu disse pra vocês, calculamos um pouco a mais. Eu calculei, né, gente? Que eu que planejo toda a viagem. Calculei um pouquinho a mais e acabou sobrando um pouco de dinheiro. Então, a gente viajou bem tranquilo em questão financeira. E se você é aquela pessoa que gosta de viajar, trazer lembrancinha, também calcula. Ah, e quanto que eu tenho disponível, por exemplo, pra comprar lembrancinha? Ah, eu quero trazer lembrancinha pra fulano, beltrano. Então, eu vou R$10,00 pra cada lembrancinha, pra cada um. Aí, chega lá, você sabe que você tem aquele valor pra comprar de lembrancinha, tá? Ou quer colocar um pouquinho a mais. Sempre essa folguinha é muito interessante, porque você não fica também viajando por dinheiro contado. Nossa, eu calculei que vai ser R$500,00. Então, eu vou levar R$500,00. Não, sempre tem uma folguinha pra você fazer outras coisas que você não pensou antes. Digamos assim, ah, eu tô no ponto turístico e quero tomar um sorvete. Não vou tomar sorvete porque o sorvete eu não calculei. Não, gente, não é assim também, né? Como você calcula sempre um pouquinho a mais, então, óbvio que sobra pra você tomar um sorvete. E é isso, gente. Depois do quinto passo, você faz o quê? Você arruma a sua mala e... Vai curtir, vai pra curtição, vai viajar, viajar é maravilhoso. Aconselho você fazer viagem, faz do jeito que der, não tem o dinheiro todo, vai parcela. Claro, gente, não vai se meter em dívida, mas parcela, vai pagando aos poucos, mais viagem. Gente, viajar é uma delícia, é uma experiência única. Tem gente que gosta de gastar com bens materiais. Óbvio que eu também gosto, mas viagem é inesquecível porque são momentos. E isso você leva aqui, ó, pra sempre, gente, pra sempre. É maravilhoso. Faz as suas malas agora, ó, depois do quinto passo, só fazer as malas e ir viajar. E se você quer saber como fazer a mala também, tem um vídeo que eu arrumei minhas malas pra nossa última viagem. Eu falei como que eu tava arrumando e tudo mais, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E também, esse mesmo roteiro que você fez, esse mesmo planejamento que você fez, o que você vai fazer cada dia, vai facilitar muito na hora de você arrumar sua mala. Porque você já vai saber pra onde que você vai, pra onde que você planeja ir e que roupa que você vai usar. Vai ajudar muito. Vai lá assistir o vídeo também pra ter uma luz aí e conseguir montar a sua mala facinho. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante pra mim, tá? E se é novo por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo. Arruma 3 mil inscritos, gente. Será que a gente chega em 3K ainda esse ano? Ai, eu tô muito ansiosa. Se inscreve aqui embaixo pra me ajudar, tá? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!